Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Bárbara e hoje nós vamos fazer um chapéu do coelho. Muito bem, então agora nós estamos fazendo o nosso quinto vídeo da Páscoa. Se você não conferiu, o outro vídeo a gente fez uma máscara de coelho para quem não quer pintar o rosto. Muito legal para a Páscoa. E hoje nós vamos fazer o chapéu. Estamos na metade dos dias, é em quinto dia. Só faltam mais cinco agora. Então vamos ver os materiais que a gente precisa usar hoje. Então vamos lá. Papel? Papel branco. Durex? Durex. Tesoura? E? Lápis. Lápis. Muito bem. Criança não pode me ser com tesoura, senão corta a mão, como eu já falei. Muito bem, quem vai usar tesoura é a mãe? Mãe. Muito bem. As mais partes. Não as crianças. Eu tô muito animada. Bom, primeiro passo. Quando a gente pegar a cartulina, a gente vai medir a cabeça da criança. Então a gente mede. A cabeça pequena. E vai cortar uma tira. Segura aqui de um lado. Abre toda a folha. Segura pra mamãe. Gente, aqui nesse caso, a fita que a gente cortou, não dá até o final da cabeça da Manu. Não tem problema. Depois a gente só corta mais um pedacinho e emenda. Não tem problema. Bom, gente, como vocês viram, aqui a vida é real. O final estava cortando o papel e rasgou. Mas aí eu coloquei um adesivo aqui do lado e nenhum material será desperdiçado. Muito bem. Então agora nós temos a nossa fita aqui pra colocar atrás da cabeça da Manu. E depois a gente corta mais um pedacinho na hora de encaixar na cabeça dela. Agora a gente deixa aqui a folhinha e nós vamos fazer as orelhinhas. É, as orelhinhas. Bom, agora a gente fez as duas orelhinhas. E aí eu vou fazer aqui o meu olhinho pra Manu colorir com o lápis, né filha? Uhum. Isso, muito bem. Terminou? Sim. Muito bem. Agora sim. Então agora que tá terminado aqui... Pode dar aqui pra mamãe. Nós vamos colar com o durex as orelhinhas. Muito bem. Orelhinhas coladas. Agora, segura aqui pra mamãe. Tá. Agora nós vamos ver o que falta pra sua cabecinha. Então, a gente vai cortar um pedaço de papel aqui, qualquer tamanho. Porque se sobar não tem problema. Isso. Prontinho. Põe na cabeça e agora você vai segurar pra mamãe, tá? Prontinho. Deixa eu ver. Sorriso. Ai, que linda. Deixa eu ver. Ficou linda. Você já vê, meu amor. Agora, pra finalizar, nós vamos fazer a pintura do rosto. Então, como a gente já tem orelhinha, dessa vez não precisa pintar o orelhinho aqui na testa. Ai, ficou linda. Olha lá. Prontinho. Nossa, que linda. Olha lá. Rostinho finalizado a maquiagem. Que linda. Você gostou? Sim. Então, o que a gente fala pro pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau. Se inscreve aqui no canal. Isso, pra conferir os próximos vídeos que a gente vai fazer. Que ainda faltam cinco da Páscoa, não é verdade? Sim. Então, como fala? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, próximo vídeo. Tchau, tchau.